Você gostaria que o seu celular funcionasse sem nunca mais ter que carregar a bateria? Bom, quem sabe se a gente perguntasse ao Homem de Ferro como que ele fez aquele coração de energia usando um acelerador de partículas lá na casa dele. Você sabe que aquilo tudo é ficção, não é? Mas lá no interior de São Paulo a gente está construindo um acelerador de partículas para tentar descobrir um material que tem um superboteio parecido, que é o de superconduzir a eletricidade em temperatura ambiente. Isso era o que, por exemplo, os exploradores lá do filme Avatar queriam extrair das rochas que faziam as montanhas flutuarem. Mas em vez de ter que explorar outro planeta para conseguir esse material, a gente está tentando descobrir ele aqui na Terra mesmo. E aí, com isso, a gente ia conseguir que a eletricidade fizesse um montão de coisas sem acabar rápido, por exemplo. Isso é uma das coisas que eu estudo lá no nosso acelerador de partículas, que gera raio-x, lá em Campinas, São Paulo. Mas olha que tudo isso começou quando eu era um menino muito curioso lá no interior da Paraíba. E aí hoje, junto comigo, tem um monte de gente de vários estados do Brasil, e até de fora também, tentando descobrir esse material que pode revolucionar a nossa sociedade e mudar completamente o mundo como a gente conhece. E aí 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 E aí